de cocaína, ela estava dentro de um ônibus ontem à noite na BR-101, passando pela cidade de Mamanguape. E de acordo com a PRF, a polícia foi lá, fez a abordagem no ônibus, o ônibus estava indo em direção a Natal, saiu daqui de João Pessoa e estava indo para Natal. Então os agentes da Polícia Rodoviária Federal perceberam que tinha uma ação suspeita ali e encontraram três tabletes de cocaína na mochila dessa mulher, que estava dentro do ônibus, indo para Natal. A mulher foi detida e encaminhada para a delegacia lá de Mamanguape. Está aí o momento em que a PRF faz essa prisão dentro de um ônibus na BR-101, pertinho de Mamanguape. Ali em Mamanguape tem um posto da PRF, possivelmente a polícia já tinha alguma informação de que essa mulher estava indo para Natal com essa droga, fez a abordagem e ela foi presa. E um jovem foi morto com um tiro no baile.